e lá em cima tem o que ó tem tem ó aqui ó tomate fermentão banana ali ó ali nessa história ali ó os tomates ali tem o que ali que tem macaxeira abóbora coco ali coco verde melão abacaxi ali banana ó tem ó batata doce uva abacaxi laranja limão lá ó ali ó alface ó cebola ali ó fruta saco de frutas ali ó tenho coisa ali ó ó eu aqui arroz feijão fava ali ó papel higiênico também ali ó mercado que lá tem o que ali ó repolho roxo repolho sacos de laranja aqui ó